Pula, pula na piscina de bolinha Desce o tobogã, vem brincar de amarelinha Ah, que bom que tudo fosse Feito de pipoca, chocolate, algodão doce Pula, pula, brinca, joga e dá na dança A vida é mais legal quando a gente é criança Opa! Taqui Parque, festa de infantis, brinquedos, decoração, buffet, área de eventos e tudo Pra deixar a festa da criançada completa Taqui Parque, 30 a 81, 80 a 61 Taqui Parque Taqui Parque, 30 a 61, 80 a 61, 80 a 62, 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 80 a 63, 80 a 65, 80.